O Brasil vive uma crise neste momento que pode passar despercebida pela maioria das pessoas, mas que com certeza você já tem sentido seus efeitos quando vai adquirir algum produto. A indústria brasileira e também a agricultura têm sido prejudicadas pela escassez de matérias-primas e bens intermediários. Fertilizantes estão mais caros e alguns segmentos industriais, como o automobilístico, têm reduzido a produção por falta de componentes importados. Quem diria que a matéria-prima para a produção de chips minúsculos pudesse causar uma crise tão gigantesca? A pandemia freou a produção dos chamados semicondutores e, consequentemente, de carros. No caso da agricultura, produtores brasileiros enfrentam um cenário desfavorável para conseguir fertilizantes. A China, a principal exportadora dos insumos, passa por uma crise energética que coloca a cadeia mundial de suprimentos em risco. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, até julho de 2021, o mercado brasileiro já utilizou 24 milhões de toneladas desses insumos, mas somente 3 milhões foram produzidos no Brasil. Todo o restante é importado. Com a demanda em alta e a oferta em baixa, o preço das plantações deve subir e esse valor será repassado ao consumidor. Esse cenário, inclusive, já foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro no início de outubro. Fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço. Vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem. O mundo enfrenta também uma outra escassez, a de chips eletrônicos. Isso mesmo, aqueles utilizados em computadores e sistemas informatizados. Os componentes eletrônicos são fornecidos pela Ásia, onde há grande dificuldade na aquisição de cobre e materiais plásticos. Por causa disso, quatro em cada dez fábricas de produtos eletrônicos, como TVs, notebooks e celulares, do Brasil, tiveram que interromper suas produções. Uma peça pequena, mas sem ela, celulares não funcionam, carros novos não andam. Por isso, indústrias tão diferentes travam uma disputa pelos semicondutores, matéria-prima dos chips que deixam tudo mais tecnológico. O problema é que os semicondutores estão em falta no mundo inteiro. Segundo sondagem feita no mês passado pela Bini, associação que representa a Indústria Nacional de Aparelhos Eletrônicos, 12% dos fabricantes do setor tiveram que parar parte da produção no mês passado por falta de componentes eletrônicos. A pandemia de coronavírus impulsionou a venda de dispositivos eletrônicos para as pessoas trabalharem em casa. Ao mesmo tempo, a indústria automotiva reduziu a demanda por chips no início da pandemia, mas voltou com força total em 2020. Sentindo os efeitos da crise de escassez de componentes, a Honda suspendeu parte da sua produção de veículos nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, a Volkswagen anunciou que irá decretar férias coletivas para cerca de 800 trabalhadores da unidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Neste mês, a Volkswagen anunciou que dará férias coletivas para os trabalhadores de duas fábricas em São Paulo, a de São Bernardo do Campo e a de Taubaté. Mas desde o início do ano, as montadoras estão nesse anda e para na produção. A estimativa é que cerca de 120 mil veículos deixaram de ser fabricados no país. Segundo a companhia, a medida será aplicada mais uma vez pela falta de componentes, principalmente os semicondutores, que vêm sofrendo oscilações no fornecimento e dificultando a produção mundial de veículos. Segundo uma pesquisa da KPMG, divulgada em junho deste ano, a falta dos chips pode fazer a indústria automotiva perder 100 bilhões de dólares. Para falar mais sobre esse problema para a indústria brasileira, vamos conversar com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional das Indústrias, Marcelo Azevedo. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, prazer. Bom, Marcelo, qual é o quadro hoje, esse quadro de falta de componentes e insumos para a indústria no Brasil? E qual tem sido o impacto? Esse impacto está sendo bastante significativo. O quadro já foi até um pouco mais crítico, mas ainda é bastante severo. É bastante generalizado na indústria, essa percepção de falta de insumos, ou um encarecimento muito expressivo, muito grande dos preços desses insumos, matérias-primas utilizadas pela indústria. Isso vem afetando desde o início da recuperação, pós-pandemia ainda, no meados do ano passado, no início da recuperação, março, abril, a partir de maio isso começou a aparecer. Pouco depois disso, chegou um momento bastante crítico, com uma queda muito expressiva de estoques, uma falta de insumos muito grande, e isso continua afetando a indústria. Em alguns setores, um pouco menos do que naquele momento mais crítico, mas ainda é bastante generalizado. Isso vem afetando a produção. A indústria tem uma produtividade menor, especialmente em cadeias mais longas, por conta dessa desorganização trazida por essa falta de insumos. Vem afetando muito a situação financeira das empresas, pressionando muito o custo de muitas indústrias. Então, vem limitando uma recuperação industrial que poderia ser melhor. Qual é o impacto da pandemia, ou se a pandemia é o principal impacto? O fato de você ter tido um recuo, por tudo que aconteceu, um recuo econômico, por causa da pandemia, e de repente todo mundo voltou a produzir, e isso tem gerado esse impacto, ou nós temos outros motivos que acabaram coincidindo aí, para que a gente tivesse esse problema nesse momento? São vários fatores, mas praticamente todos eles ligados à pandemia de uma forma ou outra. Lá no momento mais crítico da pandemia, ainda no ano passado, a indústria praticamente parou, e em alguns setores ela ficou muito próxima de parar mesmo. E naquele momento, não se tinha claro quanto tempo ia ficar nessa situação de paralisação das atividades, quando que seria possível retornar às atividades, e como agiria a demanda nesse cenário. Então, tinha tanto um problema na demanda, os consumidores já eram impedidos de ir às ruas e fazer o consumo, como também uma própria necessidade de reorganização, muitas vezes na produção, para atender medidas sanitárias, ou o home office quando possível, enfim, foi toda uma reorganização necessária. Com esses meses de paralisação, se não total, parcial da atividade, os estoques ficaram muito baixos, inclusive daqueles produtos, dos insumos das matérias-primas, aqueles que forneciam os insumos. Como a recuperação se mostrou rápida, felizmente, isso acabou pegando os industriais despreparados. Então, todos estavam trabalhando com estoques baixos, era uma forma, inclusive, de você conseguir sobreviver a esse momento de uma queda de faturamento muito forte. Então, aqueles produtores de bens finais viram seus estoques baixos, viram a demanda voltando, procuraram aumentar a sua produção, foram seus fornecedores, que também estavam com estoques baixos. E aí, começou essa bola de neve, que é afetando a indústria de uma forma geral. E aí, em alguns setores, a gente tem situações ainda bastante específicas, que pioraram, agravaram a situação. Então, a gente tem mudanças em alguns hábitos de consumo, acho que todos têm a experiência de ter mais compras online, ou pedidos de refeições, ou o que seja, em casa. Isso aumentou muito o consumo de certas embalagens. Então, em momentos mais críticos da pandemia, até embalagens teve muita dificuldade de serem encontradas. Se não, também a mudança de alguns hábitos de consumo, o aumento de consumo de máscaras, de uso de álcool, isso tudo foi necessário, uma adaptação, e isso levou algum tempo e trouxe essa desorganização. E agora, nesse momento, a gente tem algumas limitações ainda, alguns problemas nesses insumos, e a demanda voltando. E isso vai se melhorando, vai se voltando à normalidade, no avanço da vacinação. Então, essa demanda vem voltando, com o adicional, em alguns setores, a gente tem uma demanda represada também voltando. E isso também vem afetando a demanda, e sem a normalização dos estoques, ela ainda não ocorreu, a indústria continua sendo afetada por essa questão de falta de insumos. Além disso tudo, a gente tem ainda, por fim, uma questão do câmbio. É um problema geral, essa questão dos insumos, então há uma preocupação também com os importados, a ambientação também dos importados, que ela é agravada com a questão do câmbio, que aumentou muito também no período, por conta também da pandemia. Também há mais uma pressão de custos sobre as empresas, que também estão lidando com essa dificuldade. E de que forma, a gente já tem visto isso, nas prateleiras, nas lojas, mas de que forma isso, a curto e médio prazo, pode também encarecer o produto para o consumidor final? É uma pressão muito grande que a indústria vem recebendo nos seus custos, além de todos esses problemas que a gente vem falando agora. Na nossa conversa de insumos, matérias-primas, adicionalmente, recentemente, a gente tem a questão dos custos de energia, também pressionando esses custos. Então, a gente já consegue ver, quando se pega os índices de preço do atacado e da indústria, a gente vê um preço de insumos aumentando enormemente. Na construção civil, a gente vê o mesmo tipo de problema, também, por conta da questão dos insumos. E a gente já percebe isso, também, na inflação, algum repasse acontecendo. Numa situação que, se já era difícil para a indústria, também, certamente, muito difícil também para o consumidor. Isso, certamente, também vai ter seus reflexos na demanda e é mais uma trava para uma recuperação industrial que poderia ser melhor. Existe uma previsão, por parte de vocês, da CNI, Marcelo, de normalização, tanto nessa questão dos insumos como na questão da logística? A gente vem acompanhando isso desde o início da recuperação da atividade econômica, ainda no ano passado. A gente fez, junto aos empresários, uma série de pesquisas a respeito, perguntando, inclusive, da percepção deles sobre essa questão dos insumos. E, infelizmente, fomos surpreendidos negativamente algumas vezes. A percepção, desde o primeiro aumento, era de normalização em alguns poucos meses. Isso nunca foi se concretizando. Então, continuamos a perceber que é um problema ainda generalizado. A gente continua acompanhando quase que mensalmente isso junto às empresas e a percepção dessas dificuldades, seja na obtenção, seja nos preços, continua elevada. Sempre há uma percepção de uma melhora em alguns meses, mas já fomos surpreendidos negativamente algumas vezes, achando que acabou se mostrando mais duradouro do que previmos no primeiro momento. Bom, nós conversamos com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional das Indústrias, o Marcelo Azevedo. A gente falou um pouco sobre essa crise, nessa escassez de insumos, matérias-primas, componentes que a indústria tem vivido e como isso tem afetado o mercado aqui no Brasil. Marcelo, eu queria te agradecer mais uma vez, viu o bate-papo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. É um prazer. O Brasil enfrenta também um problema logístico para receber e enviar produtos. Há uma falta generalizada de containers nos portos brasileiros, situação que tem atrasado em vários dias a exportação da indústria e do agronegócio. Especialistas do setor portuário e representantes dessas empresas de containers avaliam que a situação tende a apresentar alguma melhora no início do ano que vem, mas que só deve normalizar no segundo semestre de 2022. No mundo todo, falta container para o transporte de cargas. Na indústria de eletroeletrônicos, que inclui computadores e celulares, 78% das empresas relataram atrasos nas entregas de matéria-prima em agosto, para abastecer a linha de produção com o insumo importado e não deixar a fábrica parada, só pagando caro. Com a retomada econômica em boa parte dos países, os containers tornaram-se um item mais do que disputado e, por causa disso, o preço dos fretes explodiu. Entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, o preço dolarizado do frete de um container com destino à América do Sul teve alta registrada de 510%, ou seja, um fator que vai encarecer ainda mais o valor do produto final para o consumidor. Quem nos conta melhor sobre essa crise nos portos brasileiros é o repórter do Estadão em Brasília, André Borges. Tudo bem, André? Fala, Gustavo. Tudo bem? Como está? E aí? Tudo certo. Bom, explica para a gente o que está acontecendo. Está faltando container para importar e exportar produtos aqui do país? É isso aí, rapaz. Esse é um problema enorme hoje que o Brasil está enfrentando, mas não é um problema só do Brasil, Gustavo. É uma realidade global mesmo, sabe? Está faltando esses grandes caixotes de lata para poder levar o quê? Na maior parte das vezes, produto industrializado. O Brasil é um país que exporta bastante grãos. A gente está e é recordista em exportação de grãos, de carne e tal, mas tudo isso vai como lá para fora? Vai nos grandes navios. Agora, importamos muita coisa industrializada e aí não tem jeito, tem que ser no container. e o que está acontecendo agora é a realidade econômica, quer dizer, com a redução do ritmo da pandemia na maior parte dos países e a economia voltando um pouco ao normal, pouco a pouco, gradualmente e tal, o que a gente está vendo é que há uma demanda gigantesca lá fora que é puxada pelos países europeus, pela Ásia principalmente, a China e também pelos Estados Unidos e aí está sobrando pouco container para a gente. Gustavo, basicamente é isso, sabe? A grande razão, a gente está longe das prioridades da circulação mundial de container. Ou seja, quem contrata mais, quem tem mais dinheiro está levando a melhor nesse momento e não é o caso do Brasil. Aí você vê, exatamente isso, e você vê, a gente está falando, portanto, de um mercado internacional. Essas grandes empresas, donas de containers, elas são de fora, portanto, é um preço dolarizado. E aí, não precisa, a coisa já falou em dólar, para a gente já arrepia tudo, porque a gente está falando em 5,50, 5,60 e lá vai pedrada para cima, hoje, a cotação do dólar. Então, explodiu o preço. E por quê? Quando a gente olha a rota mundial, tem um dado bastante interessante, quando você olha o fluxo global dos containers, onde eles costumam circular nessas cadeias entre os países, o Brasil, olha isso, ele é apenas 1% da representatividade global. É apenas 1% do que ele tem dos containers de todo o planeta vem para território brasileiro. A gente tem um papel gigantesco, eu falei logo no início sobre essa questão do agro, mas na importação via container ali, a coisa, sabe, quando você olha mundialmente, perde muita força. Então, para você trazer um container para o Brasil, entendeu, você não está disposto a pagar muito. Então, o que a gente está vendo é isso, o mercado está muito aquecido lá fora, essas empresas estão querendo, de alguma maneira, recuperar o lucro que deixaram de ter durante todo o ano passado, boa parte desse ano também, por causa da pandemia da Covid-19, e estão jogando o preço nas alturas. e não tem jeito, a regra básica é essa mesmo, muita procura, muita demanda, vai subir o preço. Então, para vir para o Brasil está bastante complicado, o que vem? Vem muito caro, a gente está falando de preços aí, eu conversei com o pessoal de Santos e tal, que falava que um container que antes ali que vinha da Europa para cá, que saía a 1.500 dólares, hoje saia 6, 7, 8, mil dólares e por aí vai. É um aumento aí de 500, 600, 700% sobre um valor normal. Aí quem sente é a gente, é o que você vai comprar, o aparelho que você vai buscar numa loja e tal, que vende fora, a maioria, principalmente componentes eletrônicos vem da China e região ali e tudo isso é repassado para o preço, não tem muito segredo. A gente vai atravessar agora esse fim de ano, período de festas que teria bastante importação, sem dúvida elas ocorrerão. Está faltando componente, está faltando muita coisa, a gente sabe disso na indústria eletrônica, automotiva e tal, já sente o baque disso, está faltando mesmo por causa dessa demanda reprimida, mas isso mexe também com as limitações do transporte. Então, vem mais inflação aí, não tem muito jeito e o começo do ano que vem pode dar uma normalizada ali logo no início, mas voltar realmente a uma situação regular a estimativa até segundo semestre do ano que vem. Vamos ter que ter muita paciência e poupar onde for possível. Bom, nós conversamos com o repórter do Estadão lá em Brasília, o André Borges, que nos trouxe um pouco mais sobre esse cenário preocupante, essa crise aí, está faltando container para o Brasil tanto importar como exportar produtos. Vamos acompanhar o desfecho dessa história, como é que essa história vai encaminhar nos próximos meses. André, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo, sempre é um prazer falar contigo, obrigado aos ouvintes também que acompanham o podcast. Mas afinal, tem como o Brasil mudar esse cenário? Devemos rever a política de importação de insumos e componentes? Sobre o assunto, converso agora com o professor de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento, João Romero. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante. Bom, professor, a gente tem visto aí um problema gerado também pela pandemia, que é uma escassez de matéria-prima, de insumos, se a gente for pensar na agricultura, também de componentes, principalmente chips eletrônicos, que tem afetado a indústria automotiva, que tem também afetado a indústria da informática por causa da demanda que cresceu após a retomada econômica de todos os países e isso gerou uma certa instabilidade, um problema de produção dentro do país. A questão, professor, que se põe agora é o modelo econômico, esse modelo de depender de insumos vindos de fora. Ele vai precisar ser revisto a médio e longo prazo, o Brasil vai ter que começar a pensar, talvez, em ser um produtor de insumos e matérias-primas? Bom, eu acho que não é uma questão de uma revisão completa desse modelo. Isso, na verdade, essa tendência de integração global das cadeias de valor, ela já vem acontecendo há muito tempo e isso dificilmente vai ser revertido. Isso é, inclusive, eficiente do ponto de vista da produtividade, essa especialização de diferentes países em atividades ou setores onde eles são mais eficientes. A questão que se coloca agora é uma dependência excessiva da produção de alguns componentes, você citou aí a questão dos fertilizantes que está surgindo agora e a produção de semicondutores que são insumos estratégicos. Então, eu acho que a grande questão é aumentar a capacidade produtiva da economia e aí a pandemia deixou isso muito claro também, quando todos os países do mundo estavam ali correndo para produzir respiradores e equipamentos de proteção hospitalar. Então, acho que a grande questão é aumentar a capacidade produtiva para que a economia possa responder em momentos de escassez ou de uma necessidade como foi o caso da pandemia. E nesse caso, o Brasil ele inclusive tem aí uma relativa vantagem, por exemplo, na questão dos semicondutores, dado que a gente tinha aqui uma empresa das poucas produtores de semicondutores no mundo, a CETEC, que infelizmente está sendo liquidada pelo governo. Então, o que a gente está vendo no mundo são os diversos países tentando reduzir um pouco essa dependência, sobretudo nesse mercado que é muito oligopolizado de semicondutores, então os Estados Unidos tentando aumentar sua produção, também a Europa, então eu acho que o Brasil podia seguir nessa linha. O senhor citou o governo e, claro, esse é um problema que está acontecendo agora por causa da pandemia, você tinha uma baixa procura por insumos durante a pandemia porque a indústria estava menos aquecida, o mercado estava menos aquecido e agora que a retomada econômica voltou, claro que há um aquecimento e aí todo mundo vai atrás dos mesmos produtos, das mesmas matérias-primas e isso acaba gerando um problema para a indústria não só brasileira como de outros países. Mas em relação ao governo federal, o que ele pode fazer neste momento sabendo que esse é um problema que está acontecendo neste momento mas que ele pode vir a acontecer em outros anos também? O que ele pode fazer a curto prazo e o que ele pode fazer a médio e longo prazo, professor? Pois é, a curto prazo esse tipo de resposta é mais complicada porque, como eu falei, envolve o desenvolvimento de capacidades produtivas em geral em setores onde o desenvolvimento dessa produção não é simples, não é trivial. Agora, o que os diversos países têm feito, então se a gente for observar os planos de retomada do crescimento agora passada a pandemia, tanto os Estados Unidos como a Europa têm desenvolvido grandes projetos de investimento em infraestrutura mas sobretudo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias tecnologias verdes e esses setores de mais intensidade tecnológica que dependem muito desse tipo de atividade de pesquisa e aí infelizmente a gente tem ido o governo brasileiro tem ido na contramão a gente viu agora esse ano um corte expressivo de recursos para a ciência que é algo na verdade que já vem acontecendo há alguns anos então isso dificulta o desenvolvimento desse tipo de atividade mais sofisticada que como eu falei é uma atividade que requer um planejamento não é de um dia para o outro de um ano para o outro que esse tipo de capacidade é desenvolvida e aí a mesma coisa em outras áreas de fertilizantes produtos químicos que também é um setor de alta tecnologia que demanda muita pesquisa mas tem uma outra situação que agrava também que é fazer esses produtos chegarem ao Brasil a gente tem presenciado aí o que o pessoal está chamando de crise dos containers está faltando container para trazer os produtos para o Brasil e até para mandar os produtos aqui do Brasil para outros países há um problema também de planejamento e infraestrutura para que a gente possa acelerar a vinda desses produtos professor Pois é essa questão dos containers é difícil separar o que é uma questão conjuntural dessa retomada muito forte do crescimento agora após a pandemia e as preparações que estavam envolvidas a isso mas é fato que os investimentos em infraestrutura no Brasil já estão defasados há alguns anos então isso prejudica é claro essas áreas essas áreas embora a meu ver essa questão dos containers seja uma discussão mais conjuntural agora uma outra questão a ser considerada é que muitos desses problemas que a gente está enfrentando de dificuldade de produção de importação de insumos dificuldades logísticas relacionadas à infraestrutura são em função de faltas de investimento como eu falei em pesquisa ou ou mesmo em algumas obras que acaba sendo um tiro no pé né assim é uma é uma economia que a gente faz agora e que depois isso prejudica muito o crescimento né então em momentos né quando é necessário essas essa infraestrutura ou essa capacidade produtiva a perda de produção de emprego né e a arrecadação que é gerada através dessa produção acaba sendo bastante prejudicial né Bom nós conversamos com o professor de economia do centro de desenvolvimento e planejamento regional da universidade federal de minas gerais e coordenador do grupo de pesquisa em políticas públicas e desenvolvimento João Romero professor eu queria mais uma vez agradecer o senhor pela entrevista muito obrigado viu Por nada é um prazer Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes a produção é de Jefferson Perleberg Ana Paula Niederauer e Sagali Ferreira a montagem é de Moacir Biasi o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim o diretor de jornalismo do grupo Estado é João Fábio Caminoto mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast arroba estadão ponto com um abraço e até mais e aí e aí A CIDADE NO BRASIL